Música Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia vai tratar de um assunto importante para todo servidor público. O governo do estado anunciou hoje a liberação do 13º salário para os servidores estaduais que desejam ter esse direito trabalhista antecipado. Isso nunca aconteceu na história do Acre e exigiu um esforço muito grande do ponto de vista orçamentário e também um diálogo aberto com a classe sindical. E é com os representantes desse setor que eu converso aqui no Ideias da Aldeia. No segundo bloco do programa, a conversa é com o Manuel Lima, ele que é presidente da CUT, a central única dos trabalhadores no estado do Acre. E agora, nesse primeiro bate-papo do programa, Alcilene Gurgel, a presidente do maior sindicato do estado, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, faz as avaliações sobre a medida inédita do governo estadual. Boa noite, professora Alcilene. Um prazer recebê-la aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite, Itaã. Para mim também é um grande prazer, até porque é uma oportunidade que nós temos para informar não só a categoria da educação, mas a todo o funcionalismo público dessa boa nova que o governo está aí nos concedendo. E é um motivo de satisfação, de regozijo até, tanto da parte do governo do estado, como para nós sindicalistas, que também era uma reivindicação antiga e que hoje, graças a Deus, a gente pode considerar uma coisa concretizada. E para os trabalhadores do estado, como um todo, vai ser assim uma inovação, porque isso nunca aconteceu no nosso estado. A gente vem de um problema, antigamente, de salários atrasados e hoje nós estamos vivendo 13º antecipado. É inédito aqui no nosso estado e acredito até que em vários estados brasileiros isso não vem ocorrendo. A senhora já pensou em algum dia que isso poderia ser possível? Estou sabendo agora pela senhora que isso era uma reivindicação da classe sindical. Por que a classe sindical entende que essa antecipação ou essa possibilidade de antecipação é importante? Olha, é muito importante porque o nosso funcionalismo, não só o povo da educação, normalmente vivem muito apertados, tirando o CDC, fazendo empréstimo, muitos até na mão de agiota. O ano passado, muitas pessoas nos procuraram no sindicato, querendo que o sindicato antecipasse o 13º e até tirasse 15%, 20%, 30% do salário deles, do 13º, mas que dessem uma parte para ele. E dava dó aquela situação, porque as pessoas estavam precisando daquele dinheiro. E o sindicato não faz esse tipo de coisa porque nós não somos banco, não somos financeira e a gente não tem como atuar nesse campo. E hoje a gente vê que os funcionários vão ter oportunidade de receber o seu 13º salário integral sem ter que deixar 5%, 10%, 15%, até 30%, né? Porque nós temos banco aqui que o ano passado antecipava o 13º, mas ficava com 30%, antecipava só 70%. E as pessoas, infelizmente, na situação que se encontravam, se sujeitavam a isso. Então, a gente considera, assim, um avanço, um ponto muito positivo do governo em ter visto essa questão do funcionalismo, de estar, assim, na mão de agiota, muita gente, e estar concedendo essa antecipação. Então, a gente considera isso um ponto muito positivo e, com certeza, sim, vai ser uma grande vitória para todos nós, para governos, sindicatos e a categoria, o funcionalismo em geral. Essa grande vitória que a senhora se refere, é especificamente, diz respeito especificamente à possibilidade do funcionalismo pagar suas contas ou tem alguma outra grande vitória que o funcionalismo pode observar com essa medida? Olha, eu acho que são várias coisas boas, né, com essa antecipação. Muita gente quer pintar sua casa, por exemplo, reformar antes de dezembro, né? Então, é a oportunidade agora, no verão, de você pegar esse dinheiro e aplicar numa pequena reforma, numa pintura de uma casa, que às vezes chega em dezembro, já é uma época chuvosa, já chega o Natal e fica atropelado. Então, eu considero, assim, que é uma vitória muito grande, até para quitar algumas contas, sair de um CDC, você pega esse dinheiro, vai lá e quita aquela sua conta, já deixa de pagar aquele juro, final do ano já pode sobrar alguma coisa. Então, é uma perspectiva muito grande. E o bom de tudo isso é que a pessoa não é obrigada a pegar o seu décimo terceiro antecipado. Aquelas pessoas que culturalmente gostam de receber só em dezembro, porque aí em dezembro, às vezes planeja uma viagem, pega o décimo salário e faz uma viagem, pode ficar assegurado de pegar o seu décimo só em dezembro, porque é opcional. As pessoas que quiserem pegar o décimo terceiro em agosto, ou em setembro, outubro, vão ter que fazer um requerimento solicitando o seu décimo terceiro. Aí, vai receber seu décimo terceiro sem desconto nenhum, tranquilamente. E, com certeza, essas pessoas que optarem por isso, que serão muitas, já têm um direcionamento para esse dinheiro. Já estão precisando. Essa semana, por exemplo, várias pessoas nos procuraram querendo renegociar dívidas do banco e não tem mais margem. O sindicato não pode me emprestar. Quer dizer, quando souberem que podem receber o seu décimo, muita gente vai ficar super feliz com essa possibilidade de quitar uma dívida, pessoas que querem viajar e não tinham esse dinheiro, porque o salário já vive comprometido. Então, a gente sabe que é uma coisa, assim, muito boa, muito boa para todos os trabalhadores. E a gente só tem a agradecer, né, porque a gente tem um governo aí que tem muita responsabilidade com o funcionalismo público. E a participação dos sindicatos nesse processo, na sua opinião, ela foi satisfatória? Muito, muito satisfatória, né? A gente tem sempre feito as nossas reivindicações e é por isso que a gente fala negociar, né? Porque, às vezes, você não consegue avançar em determinados pontos aqui, mais tarde você consegue avançar. Já a CUT já vinha, há algum tempo atrás, já fazendo essa reivindicação com os sindicatos. Mas, no momento, não tinha sido, anteriormente, não tinha sido possível, né? O governo analisou as contas, viu que no orçamento é possível fazer esse adiantamento, convidou os sindicatos, né, porque tem respeito com os sindicatos, que o governo poderia capitalizar isso só para si, né? Mas convidou os sindicalistas todos, hoje tivemos uma reunião e aí chegamos a uma conclusão que é uma inovação e uma coisa de, um motivo de orgulho para todos nós, né? E a gente tem que divulgar isso para a nossa categoria, né? Precisamos divulgar porque é uma coisa boa e as coisas boas precisam ser divulgadas. E quais eram os argumentos do governo para não atender a reivindicação dos sindicatos para a liberação antecipada em outras épocas? Normalmente é falta de dinheiro mesmo, né? Falta de caixa, né? Às vezes, até em dezembro ficava aquele suspense. Será se vai sair em dezembro o décimo terceiro salário? A gente vivia naquela expectativa, né? Que em dezembro, normalmente, o fluxo de dinheiro que sai do caixa do governo é muito grande, né? E a gente sempre ficava naquela expectativa. E hoje a gente tem um Estado mais saneado, com condições até de antecipar décimo terceiro salário, que a gente falava nisso, sonhava com isso, mas achava que ia ficar no sonho. E hoje é uma realidade. Então, para a gente, assim, a gente está muito feliz, né? Hoje, quando eu saí da reunião, cheguei no sindicato, tinha muita gente lá pegando crédito-cheque, né? Que é um fluxo de pessoas muito grande. E eu já fui anunciando lá, eu pensava, é verdade! E tal, já ficou todo mundo muito contente com isso, porque é uma oportunidade. Ao invés de você pagar 10, 20, 30% de juros, você não vai mais precisar pagar juros. Você vai ter aquele dinheiro para quitar uma conta ou, quem sabe, fazer uma compra que você está esperando há muito tempo, né? A senhora é presidente do maior sindicato do Estado. Vai poder anunciar isso através de e-mails e telefones para outros sindicatos da região. Essa notícia, ela é inédita no país, assim, atualmente? A senhora tem informações de que outros sindicatos possam ser beneficiados, como está sendo a classe trabalhadora, está sendo beneficiada aqui no Acre? Olha, eu acredito que está acontecendo só no Acre, porque a gente sempre tem contato com os outros sindicatos, né? Principalmente da educação, de todo o Estado, através da nossa confederação, que é a CNTE. Então, elas nos mantêm informados. Todos os sindicatos, o que acontece no Sindicato da Educação do Acre, de outros estados, todos ficam sabendo. E a gente não tem nenhuma informação de que nenhum Estado brasileiro fez isso. Então, a gente considera que é uma inovação aqui do Acre, né? Então, é um motivo, assim, para a gente já fazer essa, dar essa informação, passar essa informação para a CNTE, para a nossa confederação, que, com certeza, eles mandam rapidinho e-mail, circular, comunicando. E, às vezes, quando a gente vai para as reuniões em Brasília, eles até sempre estão enaltecendo, né? O Acre está inovando nisso, está sendo o primeiro. Isso é bom para nós, é criando, né? Porque, hoje, para a gente, o Acre é um motivo de orgulho para todos nós que vivemos, que trabalhamos, que reivindicamos. É claro que muita coisa ainda precisa ser feita. E é para isso que existem os sindicatos, a questão da luta social, que é para a gente continuar sempre reivindicando algumas melhorias e tal. Mas, graças a Deus, a gente tem conseguido grandes conquistas. Uma dessas conquistas, que eu não posso perder a oportunidade de ter a sua presença aqui, presidente do Sindicato da Educação, e uma das conquistas foi essa mudança radical que o Acre passou de último estado na avaliação do Ministério da Educação e Educação Básica. Isso. E agora está em 11º lugar. 11º lugar. Como é que é? A senhora, como presidente do maior Sindicato da Educação, recebeu a notícia dessa, se sentiu parte dessa conquista? Com certeza. Nós nos sentimos parte, porque eu fiquei 20 anos em sala de aula, né? Estou há alguns anos em sindicato, mas a gente não deixa de fazer educação. Porque educação você pode fazer na escola e fora da escola, até na sua casa, né? Quando você educa seus filhos e conversa com as pessoas. Então, a gente ficou muito feliz com isso. E é uma coisa que nós sempre falamos, né? Que os governos que investem na educação, eles estão investindo na cultura, eles estão investindo no cidadão, eles não precisam investir tanto em delegacias, em penitenciárias, né? Porque o caminho é a educação. E hoje a gente está vendo isso, né? O governo investiu, acreditou que o caminho era a educação, e está aí os resultados. Está todo mundo sorrindo. Os trabalhadores da educação, né? Todos estão contentes, porque não saíram daquele quadro de pessimismo, de baixo autoestima, né? E hoje a gente está sorrindo, né? Porque estamos alcançando o índice, assim, que é motivo de orgulho, né? Professora, recentemente nós participamos do Prêmio Gestão Escolar 2006, né? Tivemos aí a realização desse Prêmio Gestão Escolar 2006 aqui no Acre. Duas escolas, entre os três primeiros lugares, duas foram do interior, duas foram de Feijó. Qual a relação que existe entre duas escolas premiadas numa disputa tão acirrada como é o Gestão 2006, ou o Gestão Escolar, e essa mudança de último lugar para o décimo primeiro? Eu acho que é um conjunto de coisas, né? O Estado, o investimento que tem sido feito na educação do Estado tem sido ampliado para todos os municípios, né? Eu tenho a oportunidade de viajar muito nos municípios, porque nós temos núcleo do Sintiaca em todos os municípios do Acre, né? Agora, semana passada eu estive no Juruá, né? Visitei uns quatro municípios lá do Juruá. Então, a gente tem essa proximidade muito grande. E o que a gente percebe é que esse investimento chegou em todo o Estado. Então, as escolas, tanto em Cruzeiro do Sul, como Feijó, em outros municípios, a gente tem visto a realidade totalmente diferente. Eu, por exemplo, que sou filha de Cruzeiro do Sul, estudei o ensino fundamental todo em Cruzeiro do Sul, e hoje eu visito as escolas, é outra realidade, né? Professores com formação, porque eu tenho que passar pela questão da formação do profissional, né? Não é só reestruturar a escola, não é só reformar, colocar equipamentos, materiais, é importantíssimo. Mas se não tiver a formação dos profissionais, que é quem faz educação nas escolas, não pode funcionar. E aí a gente vê que hoje, no Estado inteiro, a faculdade chegou para os municípios mais longínquos, né? Então, a gente vê que é esse o caminho. E a gente fica muito feliz que o município de Feijó tenha sido premiado, né? Fruto de um trabalho com muita responsabilidade, um trabalho, assim, bem comprometido com a educação. E para a gente, não importa muito que seja Feijó, Cruzeiro, Taracá, importa é que o Estado do Acre teve um avanço. Teve um ano, se não me engano, foi em 2003, que os Estados inteiros estagnaram nos seus indicadores. Só o Estado do Acre cresceu. Então, significa dizer... Indicadores em educação. Em educação, em língua portuguesa e matemática. Só o Estado do Acre teve um crescimento. E isso significa que nós sempre apostamos que era esse o caminho, né? E que, graças a Deus, tem um governo que também acreditou e que investiu nisso aí, né? É através da educação. São esses investimentos. Eu nem falo aqui só investimento salarial. Eu estou falando mesmo na formação do profissional. E ainda temos que formar os profissionais da educação, aqueles que não estão em sala de aula, mas que também educam. Os funcionários, né? Os funcionários, os funcionários administrativos. Eles têm um papel fundamental na escola, né? E como educadores também. A sua bandeira agora é fazer com que esses funcionários também recebam educação em nível superior. Isso. Essa é a grande bandeira agora nossa, né? Os professores nossos, a gente pode dizer que 90% dos nossos professores já tem essa formação. E a gente vai ainda continuar querendo a formação continuada. Que temos um terceiro grau, por que não uma pós-graduação? Por que não, mais tarde, um mestrado? É isso que faz a educação. É o dia a dia, é a aprendizagem, é a formação. Mas agora nós temos que ter um foco, que os trabalhadores de escola, os funcionários de escola, que é o pessoal administrativo, eles também precisam dessa formação. É tanto que nós estamos saindo de um congresso agora de quatro dias, terminamos sábado agora, iniciamos dia 26 até o dia 29. E foi assim, no nosso plano de luta, a grande pauta foi essa questão da formação dos funcionários de escola. E vamos partir agora para dialogar com o governo nesse sentido dessa formação. Professora, desejo toda a sorte do mundo para a senhora. Agradeço a sua participação aqui no programa Ideias da Aldeia. Ótimo. Obrigada. Eu só tenho a agradecer porque é uma oportunidade para a gente chegar às casas aí dos trabalhadores, né? E dar essa informação assim, de primeira mão, né? Obrigado mais uma vez. Bom, no segundo bloco do programa nós vamos conversar com o presidente da CUT no Acre, Manuel Lima. Ele também faz avaliação a respeito dessa medida do governo inédita de antecipar o décimo terceiro salário. Não saia daí.